A medida provisória 873 de março de 2019 afetou em cheio as finanças dos sindicatos O documento editado pelo governo Bolsonaro proibiu o desconto em folha das contribuições mensais feitas pelos filiados Pela MP, a cobrança deve ser feita via boleto bancário Picos, o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio e Serviços entrou com uma ação na Justiça do Trabalho Na última semana, o Judiciário expediu uma liminal obrigando os sindicatos patronais com atuação no município A orientar os empregadores a fazer o desconto em folha E essa medida provisória, ela trouxe a disposição maléfica de que nenhum empregador pudesse descontar este percentual de 1,3% em folha de pagamento Os sindicatos, não só aqui em Picos, no âmbito nacional Os sindicatos querendo receber qualquer contribuição, mesmo voluntária, terão que emitir boletos O que acaba inviabilizando a vida financeira do sindicato Por quê? A maioria do pessoal, salvo engano, 1,3% dá aí uma média de 12 reais 12, 13 reais O custo do boleto bancário já inviabiliza daí Um boleto bancário custa na faixa de 2, 2,50 Então já é uma... além da burocracia, inviabiliza pelo custo do próprio boleto Em caso de descumprimento, os empresários podem ser multados em 100 reais por cada funcionário que não tiver a contribuição descontada de forma automática Apesar da validade da liminar estar restrita a Picos, a decisão tem estimulado outros sindicatos Engraçamos com a ação na justiça porque sem o desconto em folha de pagamento É humanamente impossível, cada trabalhador E o sindicato faça um boleto para cada trabalhador vir pagar no próprio sindicato Então foi uma medida que a gente entrou para que isso fosse revertido E o juiz determinou que fosse continuar sendo feito da mesma forma como antes E deu certo, graças a Deus, estamos aí com o nosso trabalho E graças a Deus nós vamos, nós estamos comunicando aos contadores E algumas empresas que fazem a própria contabilidade dentro da empresa É preciso que o sindicato faça o pleito Nós estamos aguardando aí outros sindicatos que façam o mesmo Porque da forma da medida provisória é imanamente impossível o sindicato sobreviver É preciso que a gente tenha gostado E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?